Membros do Conselho de Administração do Fundepec reuniram-se ainda em abril para discutir diversos assuntos sobre o fundo. Na oportunidade, o presidente do Fundepec, José de Jesus Reis Ataíde, apresentou as ações desenvolvidas e falou da importância do Fundepec na classificação do Maranhão como zona livre de febre afetosa sem vacinação, que está previsto pelo mapa para 2020. O Fundepec é um fundo de desenvolvimento da pecuária maranhense. Por que, então, o fundo tem a ver com isso? É a necessidade de termos uma emergência, chama-se fundo de emergência, porque os recursos que estão no governo federal, estadual, com relação ao controle das doenças, esses recursos para ser utilizados passam por uma série de burocracias que podem atrasar um ataque rápido a um foco de doenças, de arctose, tuberculose, brucelose, etc. Então, o que acontece? A gente tem que ter um fundo ágil, um fundo privado, que é mantido pelos produtores rurais, mais necessariamente os pecuaristas, que recolhem voluntariamente com recurso para fazer essa precaução, para que se houver algum problema de ataque a uma doença dessa, um zoonose, qualquer coisa assim, que faça mal, não só o animal, como o alcio humano, a gente tenha condições de atacar inicialmente, fazer os primeiros cuidados e até ajudar o futuro. Estamos hoje fazendo o que aqui? Estamos hoje mostrando a organização pela qual passou, está passando o Fundepec, para que possa apoiar muito melhor, com melhores condições, não só a questão da febre aftosa, como também estamos alterando o estatuto, para que a gente possa introduzir novas espécies, que foi, inclusive, uma recomendação do Ministério da Agricultura, para que se desse pontuação para tornar o aranhão a livre da febre aftosa. O Fundepec foi criado justamente para apoiar não só a pecuária, como, por via consequência, também a agricultura, ou seja, o agronegócio em todo o Estado. No momento, o Fundepec, capitaneado atualmente por Detói Taís, passa por uma reorganização de gestão, ou seja, tudo isso se aprimorando para dar suporte à associação dos criadores, por exemplo. E a parceria entre nós é muito salutar, porque o que nós buscamos é uma pecuária mais moderna, com mais tecnologia, sendo mais forte e desenvolvendo o Estado. Então, o objetivo primordial é caso, por exemplo, um caso de aftosa, caso aconteça, o fundo está aí para tentar resolver essa problemática da aftosa. Os fundos de emergência sanitária, os fundos emergenciais, eles são de fundamental importância para fortalecer a parte sanitária dos Estados. E aqui a gente tem o Fundepec já aí, desde 2009, atuante, atuou muito durante a necessidade de levar o Maranhão ao Estado livre de febre aftosa com vacinação, contribuiu bastante, foi em algumas situações ele foi decisivo para que esse status fosse alcançado. E a gente fica muito feliz de ver o Fundepec dando um salto maior agora, numa nova administração também, o Fundepec cresceu e está alçando novos voos. E a gente teve agora recente em Cuiabá, onde foi feita uma segunda reunião para se tentar criar, a ideia é criar um fundo nacional de emergência sanitária. Porque nós tivemos casos recentes agora de peste suína clássica no Ceará e temos um agora recente no Piauí. E estados que têm fundo de emergência tiveram que socorrer esses dois estados aonde não existia fundo. Então, quando você tem um fundo nacional, não precisaria que outros estados fizessem isso. O próprio fundo nacional é que iria aportar recursos para agir no foco. Porque a importância do fundo é que, numa situação de emergência sanitária, você tem que agir imediatamente. Então, não há tempo de licitar, de entrar na burocracia, que às vezes, logicamente, que ela tem que ocorrer quando se trata de uma instituição pública. Então, o fundo privado agiliza essas ações para que a doença não se alastre, para que se possa realmente tomar medidas importantes no foco da doença. O Ministério da Agricultura, hoje, tem uma propositura de criar os fundos, que todos os estados criam seus fundos emergenciais. Então, em todo o Brasil, onde existe o fundo EPEC, ele sempre auxilia as agências de sanidade animal a desenvolver o seu trabalho. Além de, logicamente, atuarem também em outras frentes, no desenvolvimento da pecuária como um todo. Na oportunidade do evento, Fabiola Mesquita, presidente da AGED, foi empossada como membro do Conselho. Agora a gente vai fazer uma ação conjunta para fortalecer as vigilâncias do trânsito, volantes e blitz. Também o fundo EPEC vai estar auxiliando no fortalecimento de alguns escritórios da região Tocantina. São escritórios com bastante demanda da população, dos criadores. O fundo EPEC vai estar auxiliando na estruturação desses escritórios. Por entender que o órgão de defesa fortalecido, de fato, a defesa do Estado está garantida. A doação do fundo EPEC não vai apenas para o grande produtor. Ela vai para todos os criadores. Porque, de alguma forma ou de outra, todo mundo que cria, que trabalha com agropecuário, é beneficiado à medida que faz este depósito ao fundo EPEC, que é essa doação ao fundo EPEC, que é uma doação, na verdade, parceira do Estado. Porque o Estado, ele deixa de arrecadar parte desse recurso e esse recurso passa a ser destinado pelo produtor ao fundo. E isso beneficia o Estado do Maranhão como um todo, não apenas os criadores. Porque, quando você produz esse recurso, o valor do ICMS, por exemplo, é um valor que é arrecadado pelo Estado e que volta para o próprio Estado. Então, o avanço do agronegócio, da pecuária no Estado, é um avanço que beneficia todo mundo. Então, o avanço do agronegócio